Oh, mano, me passa o controle pra poder ver a TV. Não quero. Ah, qual é, véi? Se nem tava na TV. Problema é seu. Não, 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 não. Calma, calma. Para de chorar, senão a mãe vai vir aqui brigar com mim. O que é que tá acontecendo aí? Mãe, é que ele tava... O que é que ele tá acontecendo aí?